E aí pessoal, beleza? KF aqui para o 3 Ninja Marches, ele está saindo da minha introdução. Beleza pessoal, KF para o 3 Ninja Marches, eu estou aqui com o Vinícius e a Bolota, que vai estar escondida aqui. E hoje nós vamos falar sobre um livinho do nosso colega aqui, J.R.R. Tolkien, e é um livro chamado de Roverandom. Eu acho que é assim que fala, eu não tenho certeza, mas não sei o que eu vou falar não, quem vai falar vai ser o nosso colega aqui, que, fala o nome desse livro mesmo, como é? Cara, eu vou falar tudo errado, Roverandom. Olha aí, palmas para o Roverandom. E o que é que esse livro fala? Do que é que esse livro fala? Cara, esse livro aqui, ele é interessante porque o Tolkien todo mundo conhece do Senhor dos Anéis, Robson, Silmarillion, essas coisas todas aí. Clássico, né? Literatura. Só que ele tem uma série de outros livros que são muito interessantes e fogem um pouco daquele mundo que ele criou. Só que esse aqui, ele é um precursor do mundo de Senhor dos Anéis, do Robson. A Terra Média. Exatamente. Ele não se passa na Terra Média, mas ele faz muita alusão, muita citação, e tem muitos elementos dos livros que futuramente seriam publicados. Nesse livro aparece o Tom Bobbadeiro? Não, não aparece. Mas aparece, por exemplo, faz alusão a Vale Novo. Mas ele escreveu antes, tá? Dos livros do Senhor dos Anéis, ou foi depois? A história dele é a seguinte, é bem interessante. O filho, se não for a memória, é o filho mais velho dele. Estavam com os três filhos, né? Passavam umas férias na praia, e o filho mais velho dele tinha um cachorrinho de chumbo. E no passeio na praia, ele perdeu o cachorro lá. Aí, não acharam e tudo mais, ele foi chorando pra casa e tudo. Aí ele criou a história de como esse cachorro que se perdeu na praia, passou a viver grandes aventuras. Então, pra consolar o menino, ele criou essa história aqui do Robson. Naquela época não tinha galinha pintadinha, né? É, exatamente. O mundo bita e o cara teve que se virar com o cachorro. Exatamente. Aí, ele contou a história, né? E teve aquele, eita, isso aqui dá pra publicar, né? E saiu, né? O Robson, ele não é aquela história de, ah, fantasia, papapá, é fantástico. É fantástico. Só que é uma história infantil. Certo. Ela é bem infantil. Mas infantil, como assim? Dez anos ou abaixo? Em ilustrações. Eu acho que abaixo, assim, dez anos. É coisa pra criança, é... Obviamente, o texto, o texto dele, o Tolkien, não é um texto muito fácil, muito... Pra criança, muito pequena. Mas o pai, por exemplo, se o pai tem criança, assim, seis, sete anos de idade, você pode ler esse livro pra sua criança. Legal. E é um livro relativamente pequeno, né? É, porque essa edição tem... É... Ilustrações. Tem ilustrações, tem um monte de nota, né? E tem um texto em produtório que ele conta a história da... A história do livro em si. A história da história, né? A história da história e da publicação do livro. É bem interessante. E a história dessa edição, né? De como chegou essa edição. Então, assim, tem um texto em produtório um pouquinho extenso. Mas a história em si é bem curtinha. E pelas ilustrações, assim... Essas ilustrações do Tolkien. Dá pra perceber... Esse livro ele escreveu antes de escrever o Rott e o Senhor dos Anéis. Foi a história anterior. Se vocês tiverem acesso... Não, mas, logicamente, a história se passa antes do Hobbit. Não, se fosse jogar uma cronologia... Porque ele não se encaixa, entendeu? Então, entendeu? Ele não se encaixa na... Senhor dos Anéis, Hobbit, se... Só que se a gente for tentar encaixar, porque ele tem elementos, ele seria um futuro bem depois, assim. Muito depois. Mas aqui tem uma menção a Valinor. Numa passagem do livro. Mas só que você entende que Valinor já não está mais acessível a ninguém. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte. Ele escreveu esse livro antes ou depois do Senhor dos Anéis? Antes, bem antes. Então, assim, pelas ilustrações que você disse que são dele, eu tenho aqui, pessoal, duas ilustrações muito, muito legais, que são do próprio Tolkien, em que eu tenho um penhasco com uma torre, né? Não dá nem pra gente ter referência do que é que vai se tornar depois. E de um dragão voando em volta de uma montanha com uma caverna. Que também não dá pra ter ideia do que é que o véio já vinha pensando, né? É, no caso, vou ver, que é o personagem principal do livro, que é o cachorro. É um cachorro que, no caso, um filhotezinho pequenininho, pouquinhos meses, que deu o azar de morder um mago, né? Que ia passando na próxima casa dele. Pum, mordeu a perna do mago. O mago ficou com raio e transformou ele num cachorro de brinquedo. Aí começou lá toda a... Odisseia dele. É, a odisseia dele para se tornar um cachorro de verdade novamente e voltar pro dono dele, né? Legal. É legal. E aí, Vinícius, onde é que o pessoal pode conseguir esse livro? Cara, tem link aqui embaixo, na descrição. Você clica lá no link, né? Compre o livro. Ele é barato, né? Não é caro, até que o tamanho dele é pequenininho. Você pode achar até outras edições menores, inclusive, que é essa. Você clica aqui, no link abaixo, compra lá com esse link e você dá aquela força pra gente também. Legal, pessoal? Nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no... Instagram, no... Facebook. Facebook. E no Twitter. E no Twitter. E aqui, na casa do Rodrigo. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. E aí 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 E aí